Essa, em Toco, vamos cantar a Dora? Ah, mas vamos mesmo. É um dedicar ao nosso querido Caíme. Cabelinho branco. Oh, beleza, hein? Aí ele vai gostar. Ele vai gostar. Ah, vai. Acho que ele vai gostar como a gente vai cantar também, né? É. Começa você. Dora, rainha do frevo e do maracadu Dora, rainha cafusa de um maracadu Te conheci no recife dos rios cortados de potes No bairro das fontes colonial Chamei Dora, oh, Dora Eu vim à cidade pra ver meu bem passar Oh, Dora Agora No meu pensamento Eu te vejo requebrando Vai lá Ora pra cá Meu bem Os clarins da banda militar Tocam para anunciar Eu Minha dor agora vai passar Venha ver o que é bom Dora, rainha do frevo e do maracadu Ninguém requebra nem dança melhor do que tu Dora, rainha do frevo e do maracadu Ninguém requebra nem dança melhor do que tu Vai vim lá Oh, Dora 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 Oh, Dora